Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda e logo mais o Ministério da Saúde vai anunciar novas medidas de monitoramento de passageiros que chegam ao Brasil, vindos de países africanos afetados pelo ebola, Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conacri. Até o momento o governo brasileiro não registra casos de ebola no Brasil. E o Ministério da Saúde, em parceria com outros órgãos de governo, já realizou simulações de atendimento de eventuais casos suspeitos de ebola no Brasil. O objetivo é treinar profissionais de saúde e também as redes de vigilância em saúde para atender esses casos suspeitos de ebola. Um relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, registrou que até o dia 27 de outubro ocorreram 4.920 mortes e foram registrados 13.700 casos confirmados de contaminação pelo vírus. O Ministério da Saúde já enviou ajuda humanitária com kits de alimentos e também de medicamentos e insumos para atender aproximadamente 5 mil pessoas no período de três meses. Daniela Almeida, direto do Planalto.